Nós estamos aqui, na verdade, com o supermercado, cumpre tremendamente, e a reação de nós também, que nós estamos aqui fazendo isso no começo, porque nós estamos aqui, todos nós estamos aqui comprando a essência da lei, e a importância da lei para proteger os países. Então, uma parte assim, que nós estamos aqui com um desafio, é o restaurante. O restaurante não está aqui, é o restaurante, mas o restaurante não está aqui, 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 mas o restaurante não está aqui. é o papel que nós vamos tomar, você não está aqui no restaurante, mas o restaurante tem que dar qualidade um pouco alta. Mientras que se você vai de fast-food restaurante, o restaurante não tem qualidade mais rápida, mas isso está aqui, mas o restaurante funciona. Em geral, isso está aqui, e isso acontece muito bom. com essa conta para nós também, mas seguramente a natureza está mudando para o saco de papel. Então, em geral, na sua vista, o efeito acaba, para o fogo, a quantidade de saco de plástico fresco que tem que aumentar, diminuiu bastante. Mané, agora que você tem o mercado que nasce a Vaneta, qual a reacção está alta para onde negociar aqui mesmo? De onde negociar, a gente tem que apontarmos a toda hora que o DLA tem que terá um efecto. A base do tempo, apontarmos a que tempo tem que terá um efecto. Então, é um gastro grande para nós também, porque toda hora tem o saco aqui. E também, agora, quando a gente tem o tempo que está aqui, a gente pensa também no lugar. Então, agora que não sei o que a gente tem o lugar que está aqui, está explica com o que a gente tem o saco, para que um bote, tr madrugues, olha o bote de dano, se alguém quiser ir andar narola para o dia. Então, se nós não querem, se enviar, às vezes tem que seнес, tudo com o bagunhar. Está aberto, vai a comer. Então, com a saco, não aprecer o cupido, não está em boa ideia, e vou ficar com o resultado que o departamento está acontecendo. Obrigado, galera.